Oi pessoal, mais um vídeo no ar, eu espero que vocês gostem, então bora lá conferir. Mamãe, esconde! Esconde, filho! Gente, no vídeo de hoje eu vou vlogar pra vocês. A gente vai fazer um bate-bol que tá na praia. Que emoção! Eu tô iniciando esse vlog à noite, porque muito provavelmente amanhã eu acorde, tome café e só queira sair, sabe? A gente vai fazer bate-volta na praia de Guarujá mesmo. E eu quero conhecer o mirante do Guarujá, que eu não conheço. E o que mais? Acho que é isso. E aí eu vou mostrando pra vocês. Bom dia! Gente, começando esse vlog aqui em casa. E na oranha bagunça, tem roupa pra guardar? Vou guardar agora? Não, vou deixar pra guardar na volta. Porque eu vou para a praia. Gente, seguinte. Tô... Acabei de tomar banho. E vou mostrar a roupa que eu vou para a praia. Olha, olha aí. Esse é o lookzinho dela, bem garota, para a praia. É o maiô. Abertinho aqui nas costas, ó. Minhas gorduritas. E de frente tá assim. E já vamos partir pra praia. É provável que a gente passe no mercado pra comprar, tipo, um salgadinho, uma bolacha, um pãozinho, alguma coisa. Porque eu vi que tá um pouquinho em trânsito. Então é isso. Bora! Bom, gente, tô no carro já. Estamos, né? Teteu tá aqui atrás. A gente ainda vai passar no mercado pra comprar algumas coisas. Vai ainda abastecer. E é isso. Coloquei essa camiseta aqui, ó. Larguinha, bem garota. Porque a gente vai passar no mercado e tals ainda, né? E é isso! Bora! O Alô foi deixar ali o lixo. E agora a gente já vai. Assim que ele voltar. E é isso! Bora! Chegamos na praia! Teteu tá ali já brincando. Qual o nome dessa? É Áustrias, né? Astúrias? É Astúrias? Achei que era Áustria. A gente chegou na praia. É essa praia que é perto do Mirante, do Guarujá. Abriu só 3 da tarde. Então não consegui ir ainda. E é isso, gente. Eu vou ficar aqui na praia. Acabei de chegar agora só por volta de 10 horas da manhã. Teteu já me sujando de areia. E é isso, gente. Vou mostrando pra vocês. Nessa bate-balta. Vamos pôr o chapéuzinho teu? Tá sol. A gente vai pegar um guarda-sol agora. E a água, gente. A praia tá... Esse lado que a gente veio tá mais vazio. Vou mostrar pra vocês. Meio deserto. Essa parte. Mais pra perto ali, né? Nessa altura dessa barraca. Dessa coisa. Acho que tá bom. E é isso, galera. Estamos na praia agora. Aqui não tinha ninguém. Agora tem um polvinho ali, ó. E tem umas pedras ali no final. Acho que eu vou ali depois tirar fotinho. Vai ficar bonito. Tirar fotinho com pedra. Teteu e o Alan foram pro mar. Estão ali na minha frente. Teteu tá caindo pra caramba. Eu vou mostrar um pouquinho pra vocês. Colocamos um guarda-sol, né? Pegamos um guarda-sol porque a gente vai pegar a porção, essas coisas. E é isso, galera. Gente, tem uma ilha bem ali, ó. E ali tem bem uma pedra. Gente, faz umas duas horas que a gente tá na praia. E eu já tô podre. Já tô cansada. Teteu agora foi no mar de novo com o Alan. A gente comeu uma porção, tomou uma água de coco. Pedimos um suco, um refrigerante. E é isso, gente. Essa praia aqui é bem gostosa. Eu acho que quando a Alan voltar, eu acho que eu vou ali pra tirar foto. Ou eu vou ali com eles, né? Pra tirar foto. Não sei. Mas eu quero tirar foto ali onde tem pedra, sabe? Tá passando um helicóptero ali agora. Eu acho que deve ser pra avisar alguma coisa. Pra galera ir mais pra lá. Ou supervisionando, né? É isso. Tá dando uma olhada no pop, sai. Tá dando uma olhada no pop pra ver se tá tudo certo, né? Tá passando agora um negócio de açaí. Tá passando o cara do bombeiro. Bombeiro? Salva vidas. Eu acho que ele tá passando pra fazer... Pra ver até onde o povo pode ir, né? Sei lá, gente. Não entendo, não. Mas é bem bonita a praia. Ó. Olha esse fundo. Eu vou tirar foto ainda nesse fundo. Nesse. Na verdade, eu preciso tirar no outro. No do mar agora. E é isso, gente. O povo aqui tá tudo... Tem bastante, tipo, gente passando toda hora vendendo coisa. Tá mormaço. Bem quente. Eu nem sei se me queimei. Acho que não. Ó. Me queimei. Ó. Dá pra ver? Gente, já fui no mar. Fiquei 300 horas lá no mar. Agora o Alan tá lá com o teteu. Gente, já peguei até marca. Ó isso. Peguei até marca. Agora eu tô esperando a moça fazer ali meu açaí. Eu quero um açaí. E é isso. Não vou pedir mais nenhuma porção. Nada. Tô de boa. Eu só queria o açaí mesmo. Agora vou tomar o açaizinho. Tirei algumas fotos. E, gente. Então agora acho que são meio de 40. Ou, é. Acho que meio de 40, meio de 50. Gente, tinha um palito. Tipo, uma areia. Furou meu pé. Ai, que dor. Mas é isso. Agora eu tô esperando meu açaizinho. E eu vou tentar ficar aqui até três horas. Vou tentar. Porque eu queria muito conhecer o mirante. Mas, gente. Eu tô cansada. Teteu não. Teteu tá super querendo ficar só no mar. Mas. Eu vou tentar ficar aqui até três horas. Pra tentar ir no mirante. Vamos ver. Ai, é isso. Não tô esperando. Meu Deus. Ela tá colocando a Nutella. Ai, meu pai. Mostra pra vocês. Voltando pra casa agora, gente. E já andou uma hora. Falta mais uma hora. Trouxe lá em casa. Menos de uma hora, na verdade. E tá muito calor. Tá mais calor aqui em São Paulo do que lá na própria praia. Lá tava só um mormaço, assim. E aqui não. Aqui tá muito quente. E ó. Tô suja de areia. Tô muito suja de areia ainda. E a gente tá no trânsito. Pegando um leve trânsito. Meia hora de trânsito. E é isso. Quando eu chegar, eu lasso pra vocês. Já chegamos em casa. E agora estamos comendo temaki e hot roll. E o Teteu tá jantando. Porque ele não come. E é isso. Eu tô podre. Peguei até marquinha. Só com mormaço. Teteu também. O Alan também. Tá com as costas queimando. E é isso. Vamos finalizar o vlog. Teteu. Umas bolhas. Umas bolhas, né? Finalizando o vlog por aqui. Bolhas. Comendo um temaki. E é isso. Beijo. Bolhas. O que? É bolhas.